A gente quer substituir essa textura aqui por uma textura de tecido. Vamos vir aqui e selecionar uma textura de tecido. Só lembrando que a Unreal Engine utiliza texturas de 1024x1024 múltiplos, seguindo 512x512, 256x256, nesse sentido. Então, por exemplo, se eu quisesse colocar essa textura aqui, como ela é com bastantes pedaços pequenos, nesse caso aqui quadrados, mas se fosse listrado também, isso iria acontecer um efeito chamado Moiré. É um efeito quando a câmera, que a gente vai fazer o render, ele não consegue discernir, e então ele fica como se estivesse dando uma interferência na imagem. Então, evite texturas assim, procure múltiplos de 16, 32, 64, 15, 12, e assim vai, nesse sentido, tá bom? Então, no curso a gente fala mais sobre o efeito Moiré. Vamos procurar um tecido, de repente esse aqui, não. Olha esse tecido aqui, para se entender, não. Ambiente Ocurso. Vamos procurar... 1024x1024, vamos tentar essa aqui. Essa aqui parece melhor, né? Ok? Por enquanto, vamos deixar ela, tá? E lá na Unreal, a gente vai mexer no tamanho, ou melhor, vamos mexer na cor dela. Vou fazer uma correção aqui, tá? Ah, não ficou bom. Deixa eu ver como eu estava, né? Vamos em frente. Bom, então, aqui ficou o nosso mapeamento. Para não perdermos tempo, eu vou deletar essas almofadas. E vamos inserir aqui, almofadas, já estão aí com o mapeamento executado, tá? Deixa eu ver aqui, tem essa. Pode ser essa aqui mesmo. Então, basicamente, o nosso sofá, ele já está pronto. Agora, a gente vai aplicar um PURG. E vamos começar a salvar as coisas aqui, para colocarmos no nosso modelo. Você também, fora o comando PURG, que vai limpar objetos, arestas, itens que não estão materiais, o que não está sendo utilizado, ele vai limpar. Você também tem o CleanUp. Também é um outro plugin, que ajuda a fazer a limpeza do seu modelo 3D. Observe aqui, ó. Está limpo, ó. E é isso. Tem essa almofada aqui, a gente pode até copiá-la e lá na Unreal mudar a textura. Colocar texturas diferentes. Ok? Vamos puxar um pouco aqui para frente. Tá? Então é isso. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Vamos salvar. Vamos observar aqui, também, o tamanho do arquivo. O sofá está com 31. E essa poltrona Puff já está otimizada. Falta só aplicar a textura. Até a próxima aula.